Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós trouxemos uma série, nós estamos numa série. Eu falei fundos imobiliários ali de galpão que eu estava de olho no canal. E agora eu trouxe o quê? Fundos imobiliários de lajes corporativas, que eu estou de olho. As lajes, pessoal, apanharam muito. Tá certo, tem fundo que tá bem descontado e que pro longo prazo eu vejo como favorável. Você gosta de laje? Gosto, turma. Mas tem que avaliar a laje, tem que avaliar o fundo. Bem diversificadas as lajes, como é que tá o movimento? Tem muita vacância, tá muito vaga, não tá? A gente trouxe aqui um estudo completo pra você, tá certo? Vamos lá, ainda vale a pena? Ainda vale a pena o fundo imobiliário de laje? Pessoal, sim, na minha opinião, vale, tá legal? É o que eu falo, 2020 e 2020 eu apanhou. Não teve jeito, infelizmente, a gente teve uma pandemia. Isso é belas a pandemia, né? Então, muitas empresas tiveram que pegar um ritmo menor, né? Abaixar o ritmo, mas aos poucos o setor já vem acompanhando ali um ritmo pós-pandemia. E aos poucos as empresas vêm se recuperando, as lajes vêm se recuperando. Graças a Deus é o que a gente quer pro Brasil. Então, a gente torce pelo país e torce pra que se recupere o mais rápido possível. Pessoal, vamos lá. A gente vai falar de um fundo que eu gosto muito, tá bom? É um fundo que tá fazendo, já está procurando boas aquisições, está se preocupando em vender ativos que são mais delicados, que é o HGRE11, né? É um fundo que tem o Grupo Pátria, que vai fazer uma boa gestão, veio aí no lugar do, né, do Credit Suisse e tem como administrador o Banco Genial. Então, estão fazendo um bom trabalho, tá certo? Atividades começaram ali em 2008 e hoje tem mais de 150 mil cotistas, esse fundo, tá legal? Qual o principal objetivo? A aquisição dos empreendimentos imobiliários, tá certo? Pra explorar comercialmente, ou seja, pra ter renda, alugar, né, ou imóveis prontos ou em construção, que também são visionários ali, né, lajes que já tem construção e que podem ser positivas. Pessoal, o HGRE hoje tem 15 imóveis no portfólio, são 12 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Paraná. Principais inquilinos, a gente tem ali Vivo, Azul, Tots, Befle, então tem bons inquilinos, tá certo? Vamos dar uma olhada, a gente quer saber os indicadores. Hoje, né, a cotação R$111,95, entregou rendimento, nos últimos 12 meses mesmo apanhou, mas entregou 9,36%, olha o PVP, já esteve menor, está ali com desconto, tá certo? Está com mais de 25% de desconto pelo valor patrimonial que tem, 0,74, liquidez diária 1,20, excelente, boa, acima de 1 milhão, e variando pra baixo, como eu falei, as lajes sentindo ainda, 10,06%. A gente vê o valor patrimonial por cota, R$152,22, porém, a cota está R$112,23, olha o valor patrimonial ali, né, 1,80 bilhão. Como eu falei, segmento laje, a vacância já caiu, já esteve maior ali, estava acima de 25%, já está em 18,01%, taxa de administração 1% ao ano, teve um último rendimento de 0,78, tá legal? E aí a gente vê aqui o dividendo médio, 8,12%, a gente vê aqui na Barra Azul, e o atual, 9,36%, eu vou ver ali um fundo com mais de 5 anos, tá? Eu gosto de ver fundo imobiliário com mais de 5 anos. E aí a gente vê aqui a lista de imóveis, como eu falei, 12 ativos em São Paulo, a maior parte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná tem 1. Olha lá, né, edifício Berrine, que é um edifício bom ali, né, é uma área cara aqui, a gente tem Paulista Estar em São Paulo, a gente tem Transatlântico em São Paulo, a gente tem aqui Jatobá em São Paulo, né, então a gente vê bastante GVT Curitiba, são bons ativos, tá bom, pessoal? São ativos caros, olha lá, edifício Chukri Zaidan, que é caro aqui em São Paulo. Então, veja só, são lajes caras, que estão no centro ali, Berrine, Paulista, né, são caras, as lajes Faria Lima. Então, turma, a gente vê aqui também uma informação muito legal, pra você ter o efeito bola de neve, né, que é o Magic Number, a gente vê aqui, ó, você precisaria de 143 cotas, que é aproximadamente 16 mil reais, pra você adquirir uma nova cota desse mesmo ativo ali, somente com o valor dos dividendos, você não põe nada do teu bolso, você não vai colocar dinheiro, é só reinvestir no dividendos. Volta pra cá, a gente tem um segundo fundo de neve, quem faz a gestão é o Safra, tá certo? Que é o JSR11, eu gosto, acho que está descontado e estou de olho. Como eu falei, é o Banco Safra, que administra, iniciou as atividades em 2011, hoje tem mais de 100 mil cotistas, e ele é um fundo considerado híbrido, pessoal, porque ele investe em imóveis físicos, em cotas de outros fundos e também investe em certificados famosos CRIs, tá legal? Mas o principal do fundo é renda aos cotistas através de aluguéis, tá legal? E ganho de capital. Hoje, 5 imóveis no portfólio, a gente vê 4 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Quem são os inquilinos? Allianz, Teletec, Albert Einstein, Banco BV, que é um banco excelente, e aí a gente trouxe algumas imagens do fundo, olha lá, edifício Tower Bridge, olha, bonito demais, hein? Roberto Marinho, Berrinho, olha lá, né? A gente vê aqui outra torre, é o Boni Marble, aqui, ó, 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 bonito, hein? Também. Aqui, ó, W Torre, gigante, nas Nações Unidas, eita prédio que deve ser uma paulada de cara. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, cotação R$ 63,45, pagou rendimento nos últimos 12 meses, distribuiu ali para os cotistas, 8,90%, PVP tá descontado, tá mais de 40%, hein? 0,58 ainda, até agora. Liquidez diária excelente, acima de 1 milhão, 2,13 milhões, e caiu também, mas vai se superar, na minha opinião, sim, 9,36%. A gente vê algumas informações, como eu falei, tem 1% taxa de administração, a vacância tá em 7,60%, já esteve maior, fundo começando, né, tá ali de olho, tá fazendo alocação, a gente vê o último rendimento pago, 0,48, que é um valor patrimonial de 2,28 bilhões. A gente vê o dividendo de, olha lá, Barra Azul, pagando aqui em 2020, 2021, tem uma queda, mas veja que não é uma queda bruta. Dividendo de atual, 8,90%, e o médio em 5 anos, 8,96%. Lista de imóveis, como eu falei, mostrei ali em cima, 4 em São Paulo, que é uma região muito importante do Brasil, e Rio de Janeiro, onde roda bastante a economia, tá certo? E aí, o terceiro fundo, que eu tô de olho, redondo, bonito, especial, de laje, é o PVBI11. É um fundo que tá lindo de ver, redondinho, é um baita fundo, pra mim, se não for o melhor de laje, tá entre os três aí, melhores, tá certo? Queridíssimo, não sai da minha carteira, vai pra aposentadoria. O PVBI11, hoje, que é administrada pelo Banco BTG Pactual, um grande banco, iniciou as atividades em julho de 2020, e hoje tem mais de 167 mil cotistas. Principal objetivo também é renda, tá legal? E ganho de capital através de investimentos em imóveis para locação. Aluga ali, são bons imóveis. Hoje tem sete imóveis no portfólio. Dentre os principais, Prevent Senior, que tá crescendo muito, UBS, Banco ABC, China Construction Bank. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores pelo Investidor 10, o PVBI11, a cotação hoje. R$91,99, entregou rendimento, nos últimos 12 meses, de 8,78%. PVP ainda com desconto, mais de 10%, em 0,87%. Liquidez diária, R$4,90 milhões, é uma excelente liquidez, acima de 1 milhão. E variando pra baixo, 3,54%. A gente vê aqui, algumas informações, valor patrimonial gigante, R$2,85 bilhões. Último rendimento, 0,65%, tem uma taxa de administração de 1% ao ano. E a vacância, pessoal, em 15,90%. Pra mim, pelo fundo, uma vacância super ok e vai melhorar, tá gente? Só que eles já estão buscando melhorar. A gente vê o dividendo, olha ali a barra em azul constante, né? Isso traz segurança pros cotistas. O médio, em 5 anos, 8,60%. E o atual, 8,78%. Como eu falei, olha lá, né? São 7 ativos em São Paulo, são ótimos ativos, tá aqui. E o Magic Number, a gente quer saber, tá aqui. Você precisaria de 141 cotas, aproximadamente aí 13 mil reais, pra você ter um rendimento mensal de R$91,99, que é o valor atual da cota. Tá certo, pessoal? Comenta aqui embaixo, investe em algum desses fundos? Comenta, compartilha com a turma. E vai investir, tá de olho, tá investindo? O que você acha? Comenta aqui embaixo com a gente, tá certo, minha criatura linda? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Um beijão. Tchau. Tchau.